É verdade, falamos no Summer Opening e tu falaste no concurso de bandas madeirenses que vão participar no festival. Nós fomos assistir a um dia da semifinal, fomos assistir ao concerto dos Vice Versa, que foi no mínimo original. Vamos ver? O que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é? Vocês tocam só originais, não é? Hoje tocamos a um cover. Tentamos tocar sempre muito mais originais do que covers. Porquê essa preferência? Porque, opá, quando um gajo toca covers é para chamar a atenção e, opá, o que nós gostamos mesmo é ir para tocar num barzinho aqui, num barzinho ali. Nós já que vamos gozar com isto, vamos gozar o caminho todo e fazer a composição mesmo o mais sério que possível e, opá, expressar-nos individualmente. Onde é que nós podemos ouvir-vos? Podem-nos ouvir no Bandcamp. Temos duas páginas de Facebook, uma de likes e uma de amigos, porque é assim que a gente gosta. E a Twitter, Google Plus, essas coisas todas. É para procurar os vice-versa. Como é que saíram aqui os nossos vice-versa? Saíram-se muito bem. São, opá, são miúdos, são jovens, ainda tem a inocência estampada no rosto, o brilhozinho nos olhos de quem está a começar e está a correr atrás de um sonho. Portanto, é tudo o que nós podemos fazer para apoiá-los e que este concurso seja uma rampa de lançamento. E se eles ganharem, quer dizer, vão parar a um festival onde vão tocar, vão abrir para o David Fonseca, para os Relaxed Mechanism. Nunca sabe o que é que pode acontecer depois disso. Para além de música, este autocarros também espalhou alegria e um bocadinho do que vai ser o Summer Opening, não é verdade? Sim, exatamente. Ao fim e ao cabo, acaba por ser esta dinâmica que se vive num festival. Muita música, várias pessoas, amigos, juntam-se, ouvem música, divertem-se. Tá, acho que sim. Como é que está a ser a adesão ao festival Summer Opening? Está bastante boa, estamos a cerca de um mês e meio, portanto a adrenalina agora começa a subir, mas está tudo o que foi muito bem. A promoção, o feedback está a ser bastante bom, a página de Facebook foi criada este ano, está a chegar aos 7 mil seguidores, pode ser um bom mensagem. Os vídeos também estão-se a vender bem, portanto, aconselho às pessoas que se despachem. E está tudo o que foi bem, felizmente. E está tudo o que foi bem, felizmente. Foi esta a participação dos Vice-Versa na final do concurso de bandas... Na semifinal. Na semifinal, desculpa, obrigado. Para o concurso de... para o final do concurso... Semifinal do concurso de bandas do Summer Opening. E com eles estão a concorrer os Projeto Mundo, que atuaram também no Autogave esta sexta-feira, ontem. E na próxima sexta-feira vão concorrer os Acoustic Junkies. Já sabes, podes ir para as ruas do Funchal para assistir a um concerto muito interessante. Sim, ao fim da tardanha.